Cecília, Felipe, Henrique, Gabriel, Rafaela, bom dia Rafa, tem mais alguém? Bom dia. O Guilherme, o Guilherme tá aqui? Aham. E quem é esse RR? Rafaela Ribeiro. Bom dia, Ericota. Não tem mais ninguém, né? É, tem o Henrique, Rafa, eu, Gabriel, o Guilherme e a Cecília. Vamos lá. Olha só, hoje o Felipe, logo cedo, veio perguntar pra mim, o Gabriel travou, veio perguntar pra mim sobre a folhinha, tem alguém com som ligado? O Felipe veio perguntar sobre a folhinha do autor é você, que não chegou junto com as atividades, certo? Aí eu entrei em contato com a Tia Sibeli e ela mandou no grupo, tá bom? Então aquela folhinha do autor é você está no nosso grupo do terceiro ano, certo? Não tô ouvindo, Cecília? Certo. A Cecília está escrevendo. Pera aí, a Cecília está falando, eu não tô ouvindo. Repete, Cecília. Fiz nessa folha aqui, ó. Tá, não tem problema. Quem começou a fazer antes da folha que eu mandei, não tem problema, tá? É porque a Tia Sibeli esqueceu realmente de colocar no grupo e ela colocou depois, tá bom? Então a folhinha com o logotipo da escola está no nosso grupo do WhatsApp, no terceiro ano. Mas caso alguém tenha começado igual a Cecília, não tem problema. Só não pode esquecer de colocar o cabeçalho, colocar o nome, tudinho, pra depois chegar nas mãos da PRO. Tá bom? Porque senão pode se perder, certo? Então, vamos aproveitar e falar sobre essa atividade, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou explicar pra ver se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa atividade que é a de hoje. Que é o conto de esperteza do Pedro Malazar, certo? Pro, eu fiz tempo no Bugris e eu vi três contos de Pedro Malazar, só que quando eu não abri, porque eu ia perguntar de fazer lição. Aí eu fiz... Ah, entendi. Peraí, pessoal. Uma página... Pro, eu ainda não fiz as atividades de hoje. Não tem problema. Você vai explicar? Eu também não. Pro, eu achei estranho no começo, porque ele escondeu as brasas da fogueira no chão. Aí eu entendi. Ele vai fazer uma pergunta. Exatamente, Cecília. Ai, não tá... A página que eu abri não tá entrando. Bom, então, olha só. Olha só. Lá na página 72, vocês estão com a apostila aí? Não? Lá na página 72, nós temos o reconto que vocês vão ter que fazer do Pedro Malazar. Então, tem a introdução que eu vou pedir pra cada um ler um pedacinho. Tá bom? Vou esperar todo mundo pegar a página 72. De português. Página 72, irmãos. Pronto, eu fiz a experiência do ovo. Eu fiz a experiência do ovo. Fiz. Eu não tirei, eu tô deixando lá um pouquinho. Mas depois eu podia ter tirado fazendo também, pra fazer o passo a passo, mas não tem problema. Eu peguei assim, a minha mãe cortou os ovos, colocou, fez uma farofa de ovo. Meu pai, que ele gosta. Farofa de ovo. Aí, depois, ele... A minha mãe foi lá no quintal, pegou terra. E aí, a gente foi lá pra dentro, colocou semelhante de alpite. Ô, Prô. Prô, eu já não fiz as atividades de hoje. Mas, se você quiser chamar as atividades de hoje, eu vou explicar como que é o autor e é você. Entendeu? A Prô. Bom dia, Miguel. Miguel, página 72 de português. Olha só. A Prô fez o videozinho com a aula de hoje, explicando o que vocês vão fazer no autor e é você. Porém, pode ter alguém que ainda tenha dúvidas. Então, eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre a atividade. É, é, é. É, é, é. Essa atividade, vocês vão criar... Final da história. A história, ela está praticamente toda já aí. Ela tem a introdução, ela tem o conflito e vocês vão criar o desfecho, que é a parte final. Então, para a gente entender, para a gente entender a história, eu vou pedir para que o mestre a ler, nós temos um, três, quatro tópicos. Para a Cecília ler o tópico um da introdução, a primeira bolinha, o Felipe dê a segunda bolinha da introdução. Aí, vem o livro, o Henrique, o Henrique dê a segunda bolinha da introdução. Ó, Prô. Obrigada. Valeu? Ah, Prô. A segunda bolinha da introdução. E a segunda bolinha da introdução. Tá? Ó, Prô. E a Vini? Prô. Oi? Bom dia. É que página, e do quê? Página 72 de português. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver o início. Fala, Henrique. É, o Prô, é que falhou, é que eu não consegui entender. Você lê a primeira bolinha do conflito aí, da página 72. Pode ser? Aqui. Pode. Sim, pode. Então, tá bom. Então, começa com a Cecília, depois o Felipe, o Henrique, o Gabriel e a Rafaela. Eu estou fazendo a coisa. Espera aí, que a Cecília, acho que ela caiu e ela está voltando. Despergência. Vamos lá. Então, pode começar. Conto de certeza, a panela mágica. Espera aí, Cecília. Gente, tem alguém com o microfone ligado, que está um barulhão. Aí. Pode ir, Cecília. Pedro Malazar comprou uma panela bem simples para cozinhar. Quando viajasse. Certo dia, pegou a panela para fazer seu almoço. E quando a comida já estava fervendo, um grupo de viajantes passou por ele. Rapidamente, Pedro fez um buraco e escondeu a lenha e as brasas da fogueira. Malazar, que tapou o buraco com terra após a panela em cima. Quando os viajantes... Espera aí. E pôs a panela em cima. Ponto. Agora é seu amigo. Vai, Rafa. Tá, é que eu estou confundindo aqui. Quando os viajantes chegaram perto dele, viram a comida fervendo, mas não viram um fogo. Então, agora, a partir desse momento que é com vocês. Pro, eu preciso copiar tudo que está aí? Precisa. Porque vocês vão fazer a história inteira. Então, vocês vão copiar a introdução. Não é para colocar as bolinhas, porque essas bolinhas aí é indicação de parágrafos. Tá bom? Eu já fiz. Então, não é para colocar as bolinhas. Coloca a introdução, copia o conflito e vocês vão fazer o final. Pro, o que é para escrever? Vai uma folhinha para vocês. Está no grupo do terceiro ano que a Tia Sibeli mandou hoje no WhatsApp. Tá bom? Então, olha só. Depois você fala, Gabriel. Mãe. Depois você fala. Então, olha só. Vocês perceberam? O Pedro Malazartes, ele sempre quer dinheiro. Ele foi cozinhar. Aí, quando ele estava cozinhando, ele viu que estava chegando um monte de quê? O quê? Quem que estava chegando? Viajantes. Pessoas. Viajantes. Viajantes, por favor. E ele não quis mostrar que ela estava no fogo. Então, o que ele fez? Rapidamente, ele pensou, tapou o fogo. Por quê? O que ele pôs em cima do fogo? Em terra. Em terra. Estou só a panela. E aí? Quando os viajantes chegaram, os viajantes viram que a comida estava fervendo, mas não tinha fogo. Então, o que será que aconteceu? O que será que os viajantes perguntaram? O que o Pedro respondeu? É aí que vocês vão usar a criatividade e vão fazer o final da história de vocês. Lembrando que no final da história, eu quero que vocês façam um diálogo. Tem que ter uma conversa. Então, os caras, dois pontos, vai para a outra linha, para a carágra, para o travessão. Qual foi a fala dos viajantes? O que o Pedro respondeu? O Pedro vai conseguir dinheiro com isso? Lembrando que o título é a panela mágica. Olha a dica. Tá bom? Então, vocês vão ter que usar a criatividade e fazer um final para esse texto. Lembrando que o Pedro sempre tira vantagem. Ele sempre sai com dinheiro. Certo? Então... Tem alguém querendo perguntar, mas está um barulho e eu não estou ouvindo. Quem é? Prô, eu já pensei no final que o Pedro Malazardi vai ganhar dinheiro e vai enganar os outros. Isso, mas não conta não, porque senão você toma um foco e pega a sua ideia. Alguém tem alguma dúvida sobre essa lição? Não! Não? Não! Não? Então, tá bom. Olha só. Alguém? Gabriel? Não? Vinícius? Guilherme? Tudo ok? Sem problemas? Beleza. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês essa atividade aqui, ó. Peraí. Vocês estão vendo essa tela? Sim! Sim! Essa tela é a atividade que vocês vão receber hoje também de geografia. Essa é uma atividade avaliativa. Então, vocês vão pesquisar aonde? Se vocês souberem, quem prestou atenção nas aulas vai saber responder sem pesquisar. Mas alguém pode pesquisar lá na apostila. Então, a primeira questão é a atividade avaliativa de geografia. Vocês vão observar duas imagens de fotos de cálculo que tem em geral. Essa primeira é de 1930. Olha, quase 90 anos, né? E aqui de baixo, ela é de 2007. Então, vocês vão responder quais são as maiores mudanças que ocorreram na paisagem. Não é só uma mudança, não. Quais são as maiores? Ó, tá no plural. Então, precisa colocar todas as mudanças que vocês encontrarem lá. Certo? Depois, por que as paisagens de um bairro mudam com o tempo? Isso também nós vimos. Aí, depois, nós temos uma imagem aqui embaixo. Quais são os elementos naturais que a gente identifica dentro dessa imagem? Você vai escrever. Tem mais de um elemento natural nesta imagem. Houve interferência aqui? Oi, Guilherme. Tá, tá mudo, Gui. Tá mudo, Gui. Me tiraram da chamada do ano? Foi removido da chamada? Pessoal, por favor, não apertem botões, tá bom? Pra gente não tirar o amigo sem querer. Então, continuando. A segunda imagem, houve interferência do homem nessa paisagem? Por que que houve interferência do homem nessa paisagem? Você vai colocar um motivo. Essa é uma área urbana ou rural? Fácil, hein? Ou você chegou a essa conclusão? Questão 3. Quais pontos de referência você daria pra um colega chegar na sua casa? O que que tem na sua casa como ponto de referência? Certo? O que que você faria pra um colega chegar perto da sua casa? Chegar na sua casa e se encontrar mais facilmente? Você ia dar o nome da sua rua? Tem alguma coisa perto da sua casa? Alguma loja? O que que você daria como ponto de referência? Questão 4. As comunidades tradicionais são aquelas que dependem diretamente da natureza pra sobrevivência. Essa atividade aqui, ó, faz o tempo que a gente tá vendo sobre as comunidades tradicionais. Então, vocês vão procurar o nome de 5 comunidades tradicionais. E aí, cada atividade tradicionais, você vai estar com uma coisa diferente. Qual é a principal diferença, ó, diferença na relação com a natureza entre essas comunidades tradicionais e as demais que exploram e modificam as paisagens? O que que eu quero saber aí? Essas comunidades tradicionais utilizam a natureza pra quê? Qual é a principal função da natureza pra essas comunidades tradicionais? Vocês vão escrever. A questão número 6 só tem uma resposta certa de cada questão. Paisagens culturais podem conter elementos somente culturais? Verdadeiro ou é falso? E os pontos de referência são informações que ajudam a orientar-se pelo espaço? Podem ser uma placa, uma rua, um comércio, etc? É verdadeiro ou é falso? Eu acredito no seu potencial PJs profita. Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade de geografia. Se alguém quiser saber quanto alguma pergunta tenha, vai procurar a artística. Mas eu acho que é fácil, não tá? Pronto, a atividade do ovo aqui, ó. Experiente. Tá, daqui a pouco você mostra pra gente, no finalzinho. Deixa eu ir aqui, ó. Pera aí de você. Tá bom? Sobre essa atividade de geografia, vocês têm alguma dúvida? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, porque tá muito fácil. Não? Então, aí, olha só. Na quarta-feira, lá no nosso cronograma, na quarta-feira, vocês vão ter somente três aulas. Vocês viram no cronograma que quarta-feira só tem três aulas? Sim, eu vi. Quarta-feira que só tem três aulas. Vão ter... O que é o explicamento dos professores que vocês vão fazer? Na quarta-feira, vocês vão ter duas aulas de história e uma aula de outro professor, que eu não sei qual é que tá no cronograma. Tá de informática. Ah, beleza. Então, olha só. O que que não vai ter a aula, mais aula, na quarta-feira? E não vai ter encontro de Skype também. Não tem Skype quarta-feira. Hoje eu só tenho hoje. É porque é treinamento dos professores. É porque nós vamos... Treinamento dos professores. O que que é treinamento dos professores? Nós vamos ver. A Pro também não sabe o que que vai acontecer nesse treinamento. Mas nós vamos verificar. Nós já vamos começar a treinar para a volta de aula na escola. Ah, entendi. O que que é que é essa das cartinhas do Correio Elegante? Quando que vai ser essa volta? Eu não sei. A tia Sibeli não sabe. Ninguém sabe. Mas a gente já precisa começar os treinamentos. Tá? Com tudo vai ter uma pessoa que vai lá explicar para a gente o que que a gente tem que fazer, né? De higienização. Como que vai fixer as salas de aula. Não vai ser com todo mundo no começo. Não pode ter aglomeração. Então, a nossa sala tem 20 alunos. Vai ter que ficar de máscara o dia inteiro. Oi? Mas, Pronto, não vai adiantar. Quando nós chegar na sala, todo mundo vai querer te encher de abraço e de beijo. É, mas infelizmente não vai dar. O que que foi, Vinícius, que você falou? Vai ter que ficar de máscara o dia inteiro. Vai. Máscara vai ser parte do uniforme. Tá? Então, mas a Pronto não sabe como que vai ser. Só vai poder tirar na hora de comer. Mas tudo isso, gente, eu não sei como que vai ser feito. Por isso que vai ter o treinamento na quarta-feira. Tá? Para a gente começar a ver como que vão ser essas adaptações. Certo? Porque não pode ter ninguém perto de ninguém. Então, a Pronto também não sabe. É tudo novidade para a Pronto. Tá? Então, só quarta-feira. Não, como que vai ficar as cadeiras da sala? Também não sei, Vini. Não sei. Tem que ficar um metro de distância cada uma? Vai ter que ter uma distância. Se, por exemplo, eu não sei como que é. Eu estou pensando. Mas se quarta-feira tem aula... Vai ser que tem tiguzágue as cadeiras, mais ou menos? Oi, Cê? Vai ser que tem tigre-zague as cadeiras? Então, não sei como que vai ser Não sei mesmo, tá? Porque a nossa sala é uma sala muito numerosa Apesar da nossa sala ser grande, ela é numerosa Então, eu não sei como que vai ficar a distribuição Tá? Então, só quarta-feira, quando a gente tiver esse treinamento A gente for para a sala, se for de um metro de distância cada um Então, não sei, tá? Realmente a Pro não sabe Então, é por isso que quarta-feira vocês vão ter somente três aulas Certo? Tudo bem? Agora, o Felipe está com a experiência do ovo E o Guilherme, eu acho que também fez, né, Gui? Ó, Prô, eu fiz três ovos Ó, esse aqui Também fiz, Prô Tá com terrinha, eu coloquei a ovo Esse Pode só colocar as carinhas E crescer o cabelinho Tá, então Lembrando, o ovo, ele precisa ficar Num ambiente externo Fora de casa Pra quê? Pra ele também pegar a luz solar Não pode ficar direto no sol Mas tem que pegar a luz solar Num local que você tenha na sua casa Que dê pra pegar a luz solar Certo? Quem não fez ainda, faça Porque é muito legal Tá bom? Lembrem de tirar fotos E depois postar Ou manda no meu cartilho lá Tá bom? Peraí, tem pessoas E tem pessoas falando ao mesmo tempo Vamos Fala, Vinícius Eu quero fazer, mas só que Meu pai e minha mãe ainda não saíram Pra comprar semente de albite Sem problemas Você não tem nenhum vizinho Que tem passarinho? Não? O do meu Da casa de baixo Não tem ninguém dentro E o vizinho tem gato Pode ir pro meu passo É verdade Fala, Felipe A experiência do ovo Você recebeu as cartinhas do Correio Elegante? Ainda não Eu vou na escola amanhã E vou na escola quarta-feira Vamos ver O dia que eles dão Eles não chamaram nenhum professor ainda pra dar Eu acho que eles vão dar na quinta-feira Que é o dia do treinamento Eu estou na escola Tá bem Tá bom? Pronto, você viu meu carro festivo? Com um monte de bandeira lá fora? Ficou muito legal Guilherme, quer falar alguma coisa? Passei vergonha Mas tudo bem Bom Então, olha só Deixa eu falar com vocês Quem está com atividade atrasada De muitas semanas atras Vai colocando essas atividades em ordem Por que a Pro está falando isso? Vocês perceberam Que a gente está finalizando a nossa apostila Depois, quando a gente retornar das férias A gente vai ter uma semana Para quase terminar tudo Então, logo, logo Vocês vão receber comunicados Para pegar também a próxima apostila Então, não pode ficar com atividade atrasada Eu também não sei Teve alguém que já me perguntou hoje Sobre as atividades Quando que vai ter que levar na escola A Pro também não sabe A Pro também está colocando tudo em ordem O Pro, quando que vai ter a nova apostila PIB? Então O apos da PIB ficou para a gente fazer na escola Tá bom? Para a gente Para a Pro ver como que vocês estão Então, todas as atividades que a gente fez da Colorida Está na PIB Então, quando a gente retornar A gente vai estar fazendo a PIB na sala E aí a Pro vai saber Quem entendeu a matéria Quem não entendeu Tá? E a gente vai estar fazendo juntos na sala Como se fosse atividades de classe, certo? Tudo bem? Então, olha só Coloquem as folhinhas de atividades em ordem Façam tudo direitinho Porque provavelmente Logo depois das férias Vai ser marcada a data Para vocês levarem essa atividade Vai ser como Oi, Kini Eu tenho duas pastas em casa Uma de plástico E outra de elástico Aí, aqui As atividades que eu já fiz Eu ponho na de plástico Aqui eu ainda vou fazer Eu ponho na de elástico Muito bem Isso mesmo Isso mesmo E olha só Lembrando A Pro vai pedir uma coisa Se vocês puderem Quando for Ainda não é agora Mas quando for solicitado Para vocês levarem as atividades na escola Lembrem Se todas as atividades estão com nome Aquelas que vieram Não só do terceiro ano Mas veio muita atividade sem nome Então não deu para descobrir Então não deu para descobrir de quem eram as atividades Então verifiquem as atividades com nome E se possível Vocês separarem Por professor Todas as atividades da Pro Cris Num clipes ou num plastiquinho Todas da Pro Edilma num saquinho Da Pro Fernanda num saquinho Para não misturar Tá bom? Pronto Pronto Para separar por matéria Pronto As minhas já estão todas arrumadas em cada um em um clipe Só entregar Isso mesmo Não, Fê As minhas As minhas Como eu dou Português, Matemático, História, Geografia e Ciências Não precisa dividir por matéria Pode colocar tudo junto E colocar o meu nome Entendeu? Agora Pode Pode dividir por matéria Se quiser Tá bom? Então, pessoal É isso Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Olha só Então Vocês coloquem tudo em dia Hoje é o nosso último encontro Antes das férias Eu desejo que vocês descansem bastante Tá bom? Vamos embora Gente Não poder viajar Não poder passear Não poder fazer Nada Deferir Não poder Tá parecida inteira Tá cansativo Mas pelo menos a gente vai descansar a mente um pouquinho Tá? Dessas atividades Eu vou ficar Eu vou ficar coberta todos os dias Nas férias Aí eu fico deitado Vejo um filme Uma pipoca É É Mas Façam também exercícios físicos Tá? Vai correr um pouquinho Brincar Andar de bicicleta Tá bom? Então Divirtam-se Se vocês Entra no Piaget digital Se vocês Isso Entra no Piaget digital Se vocês fizerem alguma coisa muito legal Nas férias aí Que vocês inventarem Na casa de vocês Compartilhe com a gente Pra gente ficar sabendo O que vocês fizeram Tá bom? Pode mandar foto Do que vocês estão aprontando Pra eu saber Tá bom? Beijos Fiquem com Deus Descansem E nos vemos No dia 3 De agosto Tá bom? Tchau 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 Galinha Tchau Gente Até algum dia Até algum dia Até dia Até dia